Gente, olha o que eu fiz no canal, hein, menininho? Tinha a cabeça de vento. Olha o tamanho desse pico. Vou ficar aqui com esse leg pessoal. Eu não fico toda hora me habitando. Oi, amigos. Vamos dar um leg hoje. Vamos dar um leg hoje. Eu acordei. Quis brincar de levo, né? Eu tava brincando sempre com o leg, papai. É mesmo? Eu gostei do leg dele. É? Bibi. Olha, tá quase fazendo castanho. Olha como que eu vou dar essa parte aqui. Tinha o semeio aqui pra com um negócio. Mãe, eu consigo, ó. Tá tudo errado. Não, não. É, eu acho que tem um negócio de vergonha. Tchau. Opa, cuidado, hein. Eu te ajudo. Olha como que eu vou colocar isso. Como que eu vou colocar, mamãe? Não, não, não. Não, não, não. E eu acho que eu vou colocar. Você dá pra colocar do ladinho? Vou colocar aqui. Aqui vai cair, né? Não, eu acho que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui. Não, eu vou colocar aqui. Não, eu vou colocar aqui. Ai. pode cair também o xixi o barulho e o que aconteceu Olha isso mamãe, que alto, vamos pôr mais um, mas será que vai cair, acho que não, gente, olha o que eu fiz, olha aqui, olha pessoal, que alto, vamos pôr mais um, vamos tentar por todos, vamos fazer uma torre bem alta, olha isso, olha isso, cai, 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 não cai não, hein menininho, cai de vento, como é que é? não sei lá, menininho, cai de vento, fez de vento, é que eu sei, é que estava mexendo não, caiu, caiu, oh não meu Deus do céu, vamos montar de novo não tem problema, vamos continuar a gente vai montar de novo pessoal vamos montar de novo muito bem mas aqui eu vou gostar olha pessoal que legal a gente ajuda que adoro mesmo ai olha isso olha isso que enorme olha que enorme olha que enorme pessoal olha que enorme olha que enorme vou será que vai cair? não tem problema, a gente vai montar de novo a gente vai montar de novo pessoal tchau ai minha cor aqui ó hum 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 será que vai cair gente será que vai cair gente hum que vai cair gente é isso é isso hum Deixa eu te ajudar. Aperta. Espera que eu tirei esse papo mesmo. Ui, gente. O que está acontecendo? Está acontecendo com esse leve pessoal. Eu vou ficar toda hora me habitando. Está difícil, hein? Vamos tentar. Vamos tentar de outro jeito. Coloca. Já teve uma ideia. Teve uma ideia. Assim. Isso vai dar certo. Vai dar certo. Foi uma boa ideia? Foi. Calma. Vai dar certo. Eita, uma volta. Falta só um pouquinho, hein? Vai dar certo, hein, pessoal? Agora vai dar certo, hein, pessoal? Vai bem. Achei, mãe. Olha, já está quase. Olha o tamanho, Alice. Olha o tamanho dessa torre. Eu vou colocar ela aqui. Coloca o último em cima. Gente, olha que tão gigante. Uou! Como que é? Uou! Está muito gigante. Uhum. Eu estou na minha casa. Quase. Puxa. Nós vamos montar de novo. Vamos montar de novo. Ui, pessoal. Põe aí, pessoal. Puxa. Puxa. É com mim. Calma, minha Zinha. Vai, cai. Vai, toma. Levanta. Aê, consegui. Yeay! Isso aqui é um cacauro. Yeay! Fala aqui para... Consegui, pessoal! Da, 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 da! Ah, você ficou linda! OK, vai, vai. Tchau tchau! Para o canal, tchau tchau! Tchau tchau! Tchau! Tchau tchau! Eita, minha nossa! Deixa o lock! Deixa o lock! Eu vou dar um pouco de luz. Eu sou um brilhante. Eu vou dar um brilhante. Brilhante.